Gente, ó, já estamos aqui ao vivo. Comentem aí se o som tá ok, se tá tudo certo. Aí o Nathan também tá aí. Oi, mãe, Tô na Globo. Oi, Nathan, seja muito bem-vindo aqui. Então, eu tô muito ansiosa porque a VMG anunciou que ia ter uma música de One Shot, né, o Descobri ontem. E eu pensei, é um momento perfeito de fazer uma live pra eu poder reagir. Se eu estiver olhando pra cá é porque o celular tá aqui, aí eu tô olhando o chat. Kaiuri, oi, oi, Neko, oi, oi. Ai, eu tô empolgada, gente. Tô muito feliz de poder estar fazendo a primeira live aqui. Tô muito empolgada. Inclusive, agradeçam o meu irmão Nathan que tá me ajudando aí a configurar todos os bagulho, né, Nathan? Manja muito dos Paranauê. Ai, meu irmão tá aqui. Ai, meu irmão tá aqui. Ai, mano, eu tô muito feliz. Então, Nathan, eu vou começar. É, minha primeira live aqui no... Gente, nunca fiz. Eu só tô acostumada a fazer live no Tecteco, né, então pra mim tá sendo uma novidade muito grande. E ontem à noite eu vi que o VMG ia lançar uma música de One Shot. Pra quem não sabe, One Shot é um dos meus jogos favoritos. E eu surto muito por One Shot. É um jogo que eu tenho um amor muito grande. E aí eu pensei... Eu tô com tudo pronto pra poder começar as lives aqui no... E por que não aproveitar a primeira live pra poder reagir a música de One Shot junto com vocês? Eu já li a letra porque a letra tá na descrição do vídeo. E eu já fiquei com vontade de chorar só de ler. Agora, imagina ouvindo. Né, quer nem ver. Tô tão feliz, a Marisinha tá aqui. Oi, Marisinha. Nenê. Tô muito feliz que estão aqui comigo pra poder reagir junto comigo. Porque, assim, One Shot é um jogo que eu tenho um carinho muito grande. Pra quem não conhece, é um jogo super curtinho. Tem na Steam. É um jogo que, assim, se você pegar em 6 horas, você consegue zerar ele. E é um jogo que mexeu muito comigo. Porque eu lembro que... Quando eu conheci, ele ficou muitos anos na minha lista de desejo. Eu vi, eu queria comprar e eu ficava enrolando, enrolando, enrolando. Até que eu finalmente joguei. E, resumidamente, do que que se trata, né, a história dele. Gente, a gente tem que carregar uma luzinha. E essa luzinha é o sol. E a sua missão no jogo é ajudar a Niko a carregar essa lâmpada. Pra poder restaurar a luz naquele universo que tá imerso na escuridão. Ou seja, você só tem uma chance. E ele é maravilhoso. E eu tô muito ansiosa pra dar a minha música. Não vou conseguir ouvir meu vídeo explicando a história. E eu já vou dar play porque eu quero surtar muito. Então, vamos lá. Eu tenho 28 mil visualizações e eu surtando. Eu escrevi até até comentário meu aqui. Ai, meu coração do VNZ. Não acredito. Incrível. Tem só 4 minutos. Eu tô muito triste que só tem 4 minutos. Ai, play. Ai, mano. Ai, mano. Ele tá muito foda. Eu amo muito o VNZ. Eu tento escapar de toda essa pressão. Mas esse peso sempre me afeta. Eu vou tranquilizar. Sarar o coração. Dentro de mim vou acabar com esse aqui. Mano. Eu tô flortando que vocês não têm ideia. Vocês estão cagando essa letra? O quanto essa letra pra quem jogou é forte. E, meu, pesa no coração. Pesa muito. Essa parte que ele colocou na edição é muito foda. Porque, assim, no jogo tem exatamente isso. Tem... Bem no final, você precisa seguir o mapa. E aparece na tela de fundo do seu computador. Mano. Ai, esse sol tá incrível. A música tá incrível. Tá tudo. Ah! Surtos. Tchau. Mano. Vocês têm noção dessa frase, velho. Eu tô surtado demais. E meu chat desligou aqui. Inferno. Bloqueou a tela. Pera aí. Eu quero ver os comentários de vocês. Mano. Eu tô em surtos. Tô em surtos. Neko, resumindo, eu tô assistindo a live e fazendo sua fanart. Oh! Fanart. Eu quero ver. Surtos. Mano. Dei vontade de chorar. Sim. E o mais incrível que eu tô surtando é que, além da música tá incrível, da letra tá muito bem construída e tá lembrando de tudo que tá acontecendo, né? Que já aconteceu na história. É uma sensação, assim, que deixa o coração apertado, dá vontade de chorar, mas ao mesmo tempo você fica encantado com a qualidade que ficou. E sem falar que a voz dele também é perfeita. Enfim, vou parar de falar e vou dar play porque eu quero terminar de ouvir. Saudade da minha casa, preciso vencer essa jornada. Quanto tempo faz que tudo muda? Quanto tempo cai? Eu digo pra onde eu vou. São seus olhos, é só medo. Vou embora com a escuridão. Não permita que os anseios façam parte do seu coração. Eu vou, mesmo com o mal à frente eu vou. Não me bota o escuro, ilumina e vou. Mesmo que eu ainda esqueça quem sou. Eu vou na cabeça, sempre eu vou. Mesmo com o mal à frente eu vou. Não me bota o escuro, ilumina e vou. Mesmo que eu ainda esqueça quem sou. Eu vou na minha cabeça, sempre eu vou. Eu vou, sempre mais alto. Mano, se eu mirar no bem, acerto em quem? Véio. Olha o três palavras, tá muito incrível. Tá com o fecho. Menininha, não chore na escuridão. Eu irei te guiar até o seu final. E quando acordar e ver que não é real. Olhe ao seu redor, nunca existe o amor. Mas que ele vai se alemar. Suba pra cabeça até que não tenha nada a conquistar. Mas você vai superar. Segura nas botas como você sempre se assegura. No fim das contas diga quem tá falando. Se a resposta for você, você já sabe o que fazer. Na primeira vez que tu cai. Dormina a fase, mostra como faz. No fim. Tive bem outro. Eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Não vai ser agora que o céu vai cair sobre mim. Eu sei bem o que eu tenho que fazer. Eu termino pra que eu possa ver. São seus olhos, é só medo. Eu vou embora com a escuridão. Não permita que os anseios façam parte do seu coração. Eu vou, mesmo com o mal à frente eu vou. Eu vou embora com a escuridão, ilumina e vou. Mesmo que eu ainda esqueça quem sou. Mesmo que eu ainda esqueça quem sou. Mesmo com o mal à frente eu vou. Mesmo que eu ainda esqueça quem sou. Eu vou embora com a cabeça sempre vou. Eu vou, sempre mais alto eu alço. Eu vou, eu vou, até iluminar tudo, 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 tudo. Se eu mirar no bem, se eu mirar no bem, acerto em quem? Mano, eu tô sem palavras, é sério. Eu tô sem saber o que falar. Mano, eu... Caraca, eu tenho que me falar. Ai, velho. Não conheço esse jogo, uma pena não poder surtar junto com você. Mano, jogue. O Antioch é um jogo maravilhoso, é muito incrível. Né, coisa menos assim, não faz essa fanart? Tô curiosa pra ver. Vou procurar mais sobre ele. Sim, procura. O jogo é incrível. VMZ arrasa, concordo. VMZ é incrível. VMZ manda muito bem. Porque além do fato da edição ter ficado incrível, da voz ser maravilhosa, conseguiu juntar todos os elementos do jogo pra fazer uma produção incrível. E essa letra tem um peso muito grande. Eu tô chortando. Ai, Vitória, eu tô chorando. Eu tô chorando, Vitória. Porque é muito... Ai, velho. É muito bom. É muito incrível. Quem não jogou... É... Tenha essa experiência. Tente baixar pra jogar. É um jogo curtinho. E... É um jogo que vai... Aquecer o coração muito. Quando eu joguei, eu tava passando por um momento muito difícil. Eu lembro que quando eu joguei, eu tava numa fase bem complicado, né? E pra quem não sabe, o One Shot é um jogo que quebra a quarta parede. Então... A medida que você vai jogando, a medida que você vai jogando, a medida que você vai jogando, o jogo conversa com você. É... É um... O tempo todo tem alguém dentro do jogo falando com você, coisas que você precisa fazer. E você, basicamente, é o deus único. Porque você tá guiando ele. Você precisa ajudar ele a restaurar a luz pra aquele universo de escuridão. E a partir do momento que você tá lá e você começa a jogar, o jogo já sabe seu nome sem nem você ter falado. Aí você fica, pera aí! Tem alguma coisa errada nesse trem. E... Na medida que você vai jogando, que você vai chegando no final, vai aparecendo coisas na sua área de trabalho. É... O mapa aparece pra você poder seguir. O jogo vai dando dicas de coisas que você precisa fazer fora do jogo, pra poder acontecer no jogo. É... Eu não posso falar muito, porque eu não quero passar spoiler. Eu sei que tá meio confuso. Mas quem jogou vai entender. Vou colocar a música de novo. Pra gente ouvir. Vou colocar porque eu sei. A Siri tá falando sozinha que a Siri ninguém te chamou. Sim, gente. Eu vou começar a fazer gameplay aqui no... Mas, gente, vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo? Quero ouvir agora... Eu sei o que é maravilhoso. Eu também quero a opinião de vocês a respeito, né? Agora, eu vou tentar ir pausando pra ver as referências que eu encontrei do jogo na letra e no vídeo. A hora que a gente começa, a gente já vê essa cidade. Essa cidade é a cidadezinha que o Nico acorda. O Nico, pra quem não sabe, é um personagem que ele não é daquele universo. Ele acordou ali como se ele fosse, entre aspas, teletransportado pra lá. Mas ele não é daquele universo. Então, ele já acorda em um mundo escuro. Que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Por que que ele tá ali. E tudo que ele quer é poder voltar pra casa. E é no momento que ele acorda que a gente ajuda ele a sair daquela casa. E ele encontra aquela bolinha de luz. E aquela bolinha de luz é o sol daquele universo. E você precisa carregar o sol nas mãos. E você precisa restaurar. Vamos vendo. Ai, mano, tá muito incrível. Mano, tá muito incrível. Eu fico chocada de ver. Eu fico chocada de ver o trabalho que tiveram com a edição desse vídeo. Eu tento escapar de toda essa pressão. Outra coisa muito importante do jogo, né, de One Shot, é o seguinte. Antes dele ser colocado na Steam, tudo. Era um jogo que você literalmente só tinha uma chance de zerar mesmo. Porque, por exemplo, se você fechasse o jogo no X. Igual a gente sempre faz quando vai fechar alguma janela. Se você fechasse e fosse tentar jogar de novo. Quando você abriu o jogo, aparecia uma mensagem mostrando que o sol tava quebrado. E que você matou o Nico. E você não conseguiu jogar de novo. Porque você só tinha uma chance. Então você não podia fechar no X. E é lógico, né, que eles foram mudando isso no jogo. E quando eles colocaram na Steam, One Shot. Eles tiraram esse negócio de você fechar no X e você quebrar a luz. De você quebrar o sol. E você acabar matando o Nico, né. Eles tiraram isso. Mas uma coisa que acontece quando você fecha no X, no jogo da Steam. É que quando você volta, o Nico fala com você. Ele conversa diretamente com você. Ele fala, nossa, você foi embora. Ficou tudo escuro. Eu fiquei com muito medo. Eu achei que você não fosse mais voltar. Eu não sabia o que fazer. O sol apagou. Fiquei com medo de nunca mais isso aqui voltar. Então, esse negócio do Nico conversar diretamente com você. É uma coisa que mexe muito. Mexe demais. Esperei pra eu vir com você. Que perfeito. Velho, é incrível. É maravilhoso. Mas esse peso sempre me afeta. Eu vou tranquilizar. Sarar o coração. Dentro de mim vou acabar com essa guerra. Essas imagens que aparecem, né. Logo no começo aqui. Essas fotinhos dele em um campo bonito. Tudo. São as lembranças que ele tem quando você entra no jogo. São sonhos que o Nico tem, na verdade. Porque, como eu falei, a gente não pode fechar no X. Mas pra que o Nico não fique com medo. Pra que tudo não fique escuro. Quando você vai fechar o jogo. Você precisa colocar o Nico pra dormir. Então, você precisa achar uma cama pra ele dormir. E você não fecha o jogo. Ele fecha automaticamente. Né. E aí, toda vez que você volta a jogar. Toda vez que você volta. O Nico, ele tá tendo algum sonho. E nesses sonhos, ele lembra da família dele. Ele é da casa dele. De onde ele morava. E as coisas que ele gosta. E vai dando um aperto muito grande no coração. Porque o Nico, ele tá num universo totalmente escuro. Que ele não é dali. O objetivo dele é voltar pra casa. E ele tá com um peso muito grande nas costas. De restaurar o sol, né. Restaurar a luz pra que ele se veja. Essa parte, eu achei incrível. Que ele fala, eu irei te guiar. No final do jogo, tem basicamente um mapa que aparece pra você exatamente assim. E você precisa ir seguindo esse mapa que aparece na sua área de trabalho. Só que no jogo. Então, quando ele colocou isso aqui na edição e mostra, ele literalmente área de trabalho. Não sei se vocês viram, mas tem ali do lado, tipo, documentos, downloads. É exatamente o que acontece quando você tá jogando. Então faz você lembrar daquela experiência que você teve enquanto você jogava. Isso é incrível. E no jogo, gente. O tempo todo, tem alguém que não tá deixando você ajudar o Nico. E você fica pensando. Tá. O que que não tá deixando o Nico chegar no final? Quem que é? O que que tá acontecendo? E é lógico que eu não vou falar quem que é nem o que que é. Porque senão atrapalharia a experiência de quem for jogar. Ainda mais a galera que não pute spoiler. Mas, quando você chega no final e você descobre... Mano, é um plot twist muito... Incrível! Dói demais se erguer e depois se ver cair. Velho. Alguém dá um troféu, vem dizer... Alguém... Alguém dá um troféu. Isso! Nessa parte que ele fala que ele sente saudade da casa dele, que aparecem as imagenzinhas, aqui dá pra ver que ele tá na mesinha comendo e tem a mãe do lado. E uma das vezes que o Nico conversa com a gente, ele fala que a comida favorita dele era a panqueca. E que ele sentia muita falta, né? Da mãe dele, que ele sentia falta de comer a panqueca que a mãe dele fazia de mim. E ele coloca ainda muito gatilho. Ai, ai. Eu sinto saudade da minha casa, preciso vencer essa jornada. Quanto tempo faz que tudo muda? Quanto tempo vai, o Rubio diga pra onde eu vou. Só com seus olhos, é só medo. Vou embora com a escuridão. Não permita que os anseios façam parte do seu coração. Outra coisa também que pega muito forte é que, assim, o Nico, ele sempre fala que ele não é um gato. Mas é um personagem que faz lembrar muito um gatinho. Porque ele tem orelhinha, o olho dele faz lembrar. Mas ele não é, de fato, um gato. Ele só é... não sei dizer se ele é um menininho, se ele é uma menininha, não sei dizer. Mas é um personagem que tem orelhinha, tudo, e é muito fofinho. Então, você tem aquela coisa de, sabe, querer cuidar, querer proteger e ver que ele tem todo esse peso de ter que restaurar a luz e carregar o sol nas mãos. É uma coisa que pega muito forte, né? E em um dos momentos que o Nico conversa com o jogador, é uma coisa muito fofinha. Acho que foi o momento que eu me encantei pelo jogo. Foi quando ele perguntou se onde eu morava, se existia um sol e como ele era. E assim, tem como você selecionar as opções de respostas, né? E essas opções de respostas, você pode falar uma coisa moletória ou falar como realmente na Terra, né? E à medida que você vai conversando com ele, você meio que cria uma ligação. E isso é muito bonito. Ai, ai. Depois eu vou fazer um desenho do Nico. Mano, se fizerem um desenho meu com o Nico, eu infarto. Infarto mesmo. Eu vou, mesmo com o mal à frente eu vou Não me bato escuro, ilumino e vou Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Entro na cabeça sempre eu vou Mesmo com o mal à frente eu vou Não me bato escuro, ilumino e vou Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Eu entro na minha cabeça sempre eu vou Eu vou, sempre mais alto Eu vou, eu vou Até iluminar tudo Pai, olha essa cena dele colocando o sol Assim, não é bem um spoiler, mas eu acho que é meio óbvio Que quando você chegar no final do jogo Você vai ter a opção de restaurar a luz pra aquele universo E uma coisa que me pegou muito forte foi que quando eu cheguei no final E apareceu a opção de restaurar a luz, né? De você conseguir colocar o sol pra todo Você tem que tomar uma decisão muito difícil Você pode restaurar a luz pra aquele universo Ou você pode mandar o Nico pra casa dele Só que assim, à medida que você vai jogando Que você vai ajudando o Nico a carregar Aquele sol nas mãos Você vai conhecendo vários personagens E os personagens da história são muito cativantes São personagens que você se encanta muito Aí você fica com aquele puta peso Caraca, eu vou ter que restaurar a luz Né? Pra aquele universo E o Nico nunca mais vai poder voltar pra casa Ele nunca mais vai poder ver a família dele Ou você vai simplesmente mandar ele pra casa E fazer com que todas as pessoas daquele universo não vão Então... É muito triste Eu lembro que quando eu cheguei no final do jogo Eu fiquei muito perto da vida Porque eu falei, não pode ser isso Não pode ser esse final do jogo E aí que já quando você começa a jogar pela segunda vez Já abre, acho que é DLC Que o percurso que você faz no jogo Que você fez a primeira vez Passa a ser totalmente diferente Então assim, é o mesmo jogo Você tá fazendo o mesmo caminho Porém, de outro lado Tá meio confiando Mas quem jogou, entende? Eu irei te guiar Até o seu final E quando acordar E ver que não é real Olhe ao seu redor Nunca existe um mundo Mas aquilo e vai se elevar Subi pra cabeça até que não tenha nada a conquistar Mas você vai superar Segura nas portas como você sempre se apresenta segurar No fim das contas diga quem tá voando Se a resposta for você, você já sabe o que fazer Não é a primeira vez que tu cai Dormindo a fase, mostro como faz No fim No fim Diga o meu outro Eu já estive aqui Eu já estive aqui Não vai ser agora que o céu vai cair sobre mim Eu sei bem o que eu tenho que fazer Eu devino pra que eu possa ver Não tem noção do quanto eu surpreendi Quanto eu vou estampar essa música na minha cara Vou ouvir 500 vezes até decorar Sério Sério mesmo O chat pra mim tá bugado Eu vou ter que fechar a plica de vidro de novo Vou até deixar a música tocando de novo baixinho Que eu não vou atrapalhar vocês A gente poder ir interagindo O Unshot é um jogo que vale a pena cada segundo É um jogo que, nossa Emociona demais Encanta demais É um jogo que faz você surtar Eu criei um carinho muito grande por Unshot Principalmente pelo Nico Tanto que a minha primeira tatuagem Foi justamente um desenho do Nico A minha melhor amiga Ela desenhou ele E eu fiz o Nico na perna De tanto que eu amo esse jogo Oi Nico Tubers Aqui é a Bia E eu tô aqui pra falar sobre essa tatuagem maravilhosa que a gente fez Cara, quando ela me pediu pra fazer a arte da tatuagem Eu fiquei emocionada demais E, nossa, e lisonjeada Pra mim foi uma honra imensa Porque, tipo Ela é minha melhor amiga E, meu Deus Ela quer tatuar uma arte minha Tem noção do quanto isso é importante? É um pedacinho de mim ali Sabe? E, claro Eu aceitei essa missão Uma missão que existia responsabilidade Compromisso E, acima de tudo O poder da amizade E eu sabia o quanto ela amava o Nico Então caprichei, né? Eu converti todos os sentimentos dela Todos os meus E criei essa arte super fofa Mas não é só uma arte É o símbolo da nossa amizade Um presente Pois todas as vezes que ela olhar Ela vai se lembrar De que ela nunca estará sozinha Pois a irmã dela Sempre estará aqui Eu te agradeço pela confiança Por me dar essa honra E, principalmente Por você ser essa pessoa incrível Essa pessoa maravilhosa E por sempre estar do meu lado Nunca deixe de brilhar, tá bom? Cis Eu amo muito você Ok, me decidi Vou comprar agora ele E tu Vai, Rodrigo Compre o jogo e vai jogar Isso aí E eu acho que o jogo Ele tá baratinho No Steam Deixa eu ver aqui Peraí Peraí One shot Steam Deixa eu ver o preço Que ele tá Dá pra ver o preço aqui? Ele tá R$19 Outra coisa também É que, como eu falei Os personagens São muito cativantes E velhos Essa maravilhosa Ela é incrível Ela é um robô Só que os robôs Né? No jogo Eles meio que vão Evoluindo tanto A um ponto que eles Acabam sentindo emoções Então eles deixam de ser Só máquinas Né? Eles são muito Evoluídos Né? Eles vão progredindo Até o momento Que eles evoluem E eles começam A criar sentimentos Isso é Incrível Agora Eu vou colocar O meu vídeo Falando de one shot Hoje eu disse Vocês ouviam Falando de one shot Peraí E que eu só digo uma coisa É um jogo maravilhoso Que você provavelmente Vai querer jogar também Eu preciso mudar essa intro One shot foi um jogo lançado em 2014 E depois futuramente Ele foi relançado em 2016 Com uma produção ainda maior E o one shot conta com puzzles Incríveis Ele conta também com uma trilha sonora Que mescla entre o sombrio E o bonito E também um pouco de algo pixelizado Que As músicas são maravilhosas Assim São músicas que você acaba baixando Depois do celular Trilha sonora Faz você ficar totalmente encantado Então são vários fatores ali Que te chamam a atenção E além de tudo isso One shot é um jogo Que não só quebra a quarta parede Ele estilhaça E estilhaça É a quarta parede mesmo Porque velho O jogo interage muito com o jogador E faz você se sentir dentro do jogo E você querer salvar o Nico Você querer ajudar ele Ele estilhaça Ele quebra a quarta parede Mais que Doki Doki Ele vira por club Mais que Undertale É um jogo que Mano Tem uma questão muito forte Com o jogador Duas negras numa tela Sim Agora vocês tem Uma negras E se você é pequeno gafanhoto Não sabe o que significa esse termo De quebrar a quarta parede Não se preocupa que eu explico Digamos que quando você vai jogar alguma coisa Ou quando você vai assistir algo Exista um muro invisível Que separa aquilo que é real Daquilo que não é E quando algum personagem Ou algo do jogo Interage diretamente com o telespectador Ou diretamente com o jogador Isso é chamado de quebrar a quarta parede E o One Shot faz isso o tempo todo É o tempo todo O jogo interagindo com o jogador É incrível Cara, te juro Não conhecia esse jogo E tu tá me hypando Num nível absurdo aqui A ideia de quebrar De quebrar de parede Me interessa muito É incrível Quebra mais a quarta parede Que qualquer outro jogo Que eu já conheci A gente costuma ver isso Em vários jogos Até mesmo no filme Do Deadpool Quando ele fala diretamente Com a galera que tá assistindo Alguns jogos Que são muito famosos Por fazer isso De uma forma muito interessante É o Doki Doki Literature Club Onde a Mônica acaba falando diretamente com o jogador E não com o protagonista Onde ela tem consciência que ela está dentro de um jogo E isso acontece muito em One Shot Dos personagens tomarem a consciência De que aquilo que tá acontecendo é um jogo E interagindo com o jogador Isso acontece muito E mesmo assim ela faz de tudo Pra ficar com você Jogador E não com o protagonista do jogo E eu posso citar também como exemplo Undertale Que também faz isso de uma forma Undertale É um também dos meus jogos favoritos Eu falo que tá no meu top 5 One Shot Undertale Onde suas atitudes acabam ficando gravadas Independentemente de você Resetar o jogo Ou não Então tudo que você faz ali Tem uma consequência E alguns personagens Acabam falando diretamente Com o jogador Tinha visto algumas imagens desse jogo Mas nada aprofundado assim E não com o protagonista Que no caso é o Frisk Que é a criança que caiu no subterrâneo E o One Shot é um game Que assim Estilhaçou de todas as formas A quarta parede Porque é um jogo Que tá o tempo todo Falando com o jogador E fazendo você ali Que tá jogando Se interessar E sentir as mesmas coisas Que o protagonista Nico Então agora eu vou falar um pouquinho Da história desse jogo Que, nossa Eu precisava muito Compartilhar com vocês E no game Tudo começa Quando o protagonista Nico Que é essa coisinha Mais fofa do mundo Tem como não surtar Com essa preciosidade Mano Nico é perfeito Essa coisinha fofa Me fala como não Labar Impossível Não tem como não Se encantar Um mundo que sério É muito fofo Nico Dá vontade de você apertar E colocar no vidrinho De tão fofo que ele é Mas enfim Agora que você também Babou coloridinhos por ele Tudo acontece quando Nico acorda Em um mundo Totalmente obscuro E totalmente misterioso Onde o sol Literalmente morreu E você É responsável Por trazer A luz de volta E esse mundo É muito confuso Porque ele é habitado Majoritariamente Por robôs E quando você Começa a interagir Com os NPCs Você acaba percebendo Que Nico O protagonista É o messias De uma profecia Uma profecia Que diz que Ele vai restaurar A luz Para aquele mundo Que ele Que vai trazer A luz de volta E nessa casa Onde Nico acorda Ele acaba encontrando Uma espécie de lâmpada E a partir do momento Que Nico Chega perto Dessa lâmpada Ela acaba se acendendo Tinha esquecido De falar isso Para vocês Já existia Uma profecia De que o Nico Iria para aquele universo Para poder salvar Todo mundo Então É uma responsabilidade Muito grande Muito grande mesmo E agora Um momento Muito importante Porque aquela lâmpada Que se acendeu É literalmente Um novo sol Para aquele universo E Nico Tem a difícil missão De segurar Aquela lâmpada Durante todo o jogo Para poder restaurar A luz Então Nico Precisa chegar Até o topo Da torre Para poder restaurar A luz do universo E é estranho Você pensar Que um sol Pode ser algo Tão pequeno Mas que algo Tão pequeno Pode ser tão Valioso Para todo O universo Então imagina Como que deve ser difícil Você ter a missão De carregar em seus braços A esperança De um mundo Inteiro Só que quando Nico Acaba encontrando No primeiro NPC Que conta Sobre o que aconteceu Com aquele mundo Que começa a contar Um pouco da história Do jogo Você acaba descobrindo Que Isso aqui é muito interessante Quando você vai Interagir com os personagens Tem como você descobrir Mais sobre aquele universo E tem como você Entender mais Sobre como funciona Cada coisa Isso é Um pouco da história Do jogo Você acaba descobrindo Que além de todo Aquele universo Existe um deus Que irá guiar Nico Para poder fazer Toda a sua jornada Então melhor de tudo Esse deus Que vai guiar o Nico Na jornada É você Jogador Isso mesmo Você é o deus Do Nico E esse deus Não é nada mais Nada menos Do que você Jogador E isso é algo Muito incrível Porque o tempo Todo Essa parte Essa parte É muito incrível Se você está aqui Isso significa Que o Nico Também está Ou seja O Nico Estava interagindo Com o robôzinho E fala que o Nico Só está ali Porque tem alguém Ajudando ele Como se fosse um deus Que está ajudando Guiando O caminho dele E é nesse momento Que o Nico Descobre Que tem alguém Ajudando Que ele começa A interagir Com o jogador Todo Nico Vai acabar interagindo Com o jogador Ou seja Com você Que está jogando Então além de você Controlar Ah Yuzinha chegou Yuzinha 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 A música é incrível Deixa eu te agradecer Aqui Ah Yuzinha Se inscreve Yuzinha não estava Inscrita ainda Sua safada Acabei de ver Que você acabou De se inscrever Tô de olho Tô de olho Aqui ó Tô de olho Tô de olho Sua safada Sei que você acabou De seguir Porque a OBS Datorou você Tô de olho Tô de olho Tô de olho Alguém Alguém dá um prêmio Pro BVZ Essa letra E me leve de volta Pra morar Eu sinto saudade Da minha casa Preciso vencer Essa jornada Quanto tempo faz Que tudo muda Quanto tempo vai Diga pra onde eu vou São seus olhos É só medo Vou embora Com a escuridão Não permita Que os anseios Façam parte Do seu coração E eu vou Mesmo com o mal A frente eu vou Não me bota o escuro E lomina e vou Mesmo que eu ainda Esquerda quem sou E na cabeça sempre Uma pausa aqui Deixa eu ver Fabrício Pusco se juntou Ao clã da Neko Seja bem-vindo Vou viciar todo mundo Na música sim Vou fazer todo mundo Jogar o hotshot sim Porque é meu jogo favorito E eu tô muito emocionada Vou ouvir essa música Umas quintas vezes Música Todo mundo já vai cantar junto Isso aí Eu vou ouvir essa música com vocês Até todo mundo Ter decorado Vai todo mundo Cantar comigo Música Oi, Tchote Amara demais Você terminou? Sim Eu joguei Tanto o jogo Quanto a DLC Porque eu não aceitei O final do jogo Sem a DLC Música São seus olhos É só medo Já tá declarando Eu vou embora Eu vou Eu vou Eu vou Sempre mais alto Eu alço Vou Eu vou Até iluminar Tudo 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 Se eu mirar no bem Se eu mirar no bem Acerto em quem Tem uma parte do jogo também Que me marcou muito Que é A primeira vez que você joga E você encontra Com uma personagem Eu só não me lembro bem O nome dela Eu acho que é a A Lura Eu não lembro Pera aí A Lura One shot Eu não lembro o nome dela Acho que é a Lura É a Lura É a Lura mesmo Essa personagem aqui E a primeira vez que você encontra Cadê? Ah, vira aqui A primeira vez que você encontra ela Ela tá muito triste Porque A mãe dela Morreu E Ela não podia mais Ir no cemitério Pra poder levar a Rosa Pra poder visitar O túmulo E ela fica muito triste Porque ela fala Nossa Eu nunca mais vou poder Me despedir da mamãe E Aí quando você vai jogar A segunda vez Que você é obrigado A fazer outro percurso Você passa pelo cemitério E ela consegue ir E É uma coisa que pega muito forte Sabe? Emociona demais Sim, sim A DLC fez o final Vale a pena Exatamente É o que eu falo One shot sem a DLC Quem tem a DLC? O final É Incrível Essa música E já Me tá dando gatilho De querer fazer Outra texturagem De one shot Que é meu jogo favorito Tá me dando gatilho Você vai deixar Esse microfone Na mesa Gente Eu aceito doação É Eu só tenho esse microfone Eu só tenho esse microfone Aqui de lapela Gente Eu preciso do microfone Pra ficar na mesa Pra parar de me mexer Porque assim Essa primeira live Tá sendo teste E eu percebi Que eu não paro quieta Que eu gosto de interagir Né? Não é mesmo? Gosto de interagir com vocês Eu gosto de estar participando De estar respondendo a vocês Gente Não tornam De ver o meu outro vídeo Falando a história do jogo Eu falo Meu TDA Faz eu perder o foco Vamos lá Continuando a história do jogo Tendo muito responsável Por tudo Essa parte aqui Gente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Gente Esse momento do jogo Foi uma hora Que eu fiquei com o coração Muito apertado Porque assim Eu não me lembro O nome da personagem Mas ela é uma personagem Que ela é uma Meio mistura de planta Né? E ela tá morrendo E ela pede Pra segurar o sol Pra ela se aquecer Uma última vez E você Ajudando o Nico Você sabe Que tem toda aquela Responsabilidade De levar o sol De instaurar a luz E a questão é Você vai entregar o sol Pra ela Pra ela segurar o pouco E aí? O que você vai fazer? Ou você vai deixar Tipo É Problema é seu Se vira aí O que você vai fazer? Então Fiquei com o cor na mão Nessa hora Depois eu vou editar Este vídeo da live Pra jogar pro YouTube Né? Se eu quiser dizer Vê meu vídeo Eu imparto Vamos continuar vendo? Vamos continuar vendo Muito responsável Por tudo O que acontecerá Com o Nico Dentro do jogo E pelo menos Pra mim O que eu considero Mais positivo No jogo É essa interação Que a gente tem O tempo todo A gente precisa Trabalhar Tu quer fanart com o Nico Com certeza Vitória Escuta aqui Vitória Você quer me matar Do coração Vitória Você quer me Enfartar Vitória É lógico É lógico Que eu quero Como você quer Tu quer como? Como? Pera que eu preciso Pensar Vamos ver O Nico Tá sempre segurando Só o Aloisinha Eu posso Estar junto com ele Ajudando ele A segurar a Aloisinha Eu posso Estar mexendo Na orelhinha dele Melhor 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 Quer ver? Melhor Melhor ainda Aqui tem o One Shot Nico Green Eu não sei escrever Fugir da escola Tem como você fazer Eu e o Nico Comendo panqueca Junto? É que a comida Favorita dele É panqueca A carinha dele É emocionada Vendo a panqueca Ou se você quiser Fazer duas A gente segura Na Aloisinha E a gente Comendo panqueca Pode ser Mas é muito fofo O Nico Ele é apaixonado Por panqueca Claro Ai Vitória Eu te amo Vitória Incrível Maravilhosa Trabalha em equipe Com o protagonista E Nico Acaba avisando Quando está em algum Momento de perigo E se você faz Ah Isso que eu vou falar No vídeo É uma coisa Também que eu esqueci De passar pra vocês É Uma coisa Que faz com que Você sinta Que o personagem É mais humanizado É que as vezes Você bota ele Em algumas situações Que ele fala O nome Seu No jogo Ele fala Por exemplo Comigo Ele fala Nico Mas eu tô com medo Isso vai me machucar E aí Fica tipo Até a dor Do coração Eu lembro que quando eu joguei Teve uma parte Que eu fiz ele tomar choque Sem querer Porque ficou um peso Na consciência gigante Você depois Você acaba se sentindo Totalmente culpado Por aquela ação Porque quem tem coragem Nesse universo De maltratar Uma coisinha Tão fofinha E a primeira experiência Que você tem Dessa quebra Da quarta parede É quando o Nico Acorda nesse quarto E você vê um computador E você vai mexer No computador E quando você mexe Nesse computador A mensagem Pede uma senha Quando você vai mexer No computador Pede uma senha O que aparece É com o seu nome E essa mensagem Tá falando diretamente Com você Exatamente Quando você descobre A senha O computador Joga seu nome Lá E você fica Epa 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 Como é que Esse negócio Sabe meu nome Que eu não falei Meu nome Aí você já fica Com o Cur Na mão Aí ó Você só tem uma chance Nico O Cur Trancou Nesse momento Foi quem tá falando Comigo Quem tá conversando Comigo Já assustou Porque eu pensei Eu não coloquei Meu nome Aí Por que Que meu nome Tá Exato Você não coloca O nome E o jogo Tá Aparecendo No jogo E aí que você Fica com um pouquinho De medo Existem vários momentos Do jogo Que acaba Te assustando Que acaba Dando aquele Frio Na barriga E outro ponto Muito interessante Nesse game É a mecânica Do jogo Onde você Quando encontra Determinados Objetos No cenário Você precisa Combinar Eles No seu inventário Isso É uma coisa Muito Inteligente É uma coisa Muito Incrível Eu vou dar Um exemplo De um item Que a gente Acaba encontrando No game Mas sem dar Spoiler Nenhum Você encontra Uma bateria No jogo Só que Essa bateria Tá quebrada Então você Vai ter que Encontrar Outras Coisas Pra poder Fazer Essa bateria Funcionar Só que Só que Não é Não é Tão Simples Assim Como Eu Tô Falando A Maior Parte Dos Habitantes Que a gente Acaba Encontrando Eles São Robôs E eles Precisam De Energia Para Sobreviver E é Interessante Que alguns Robôs Chegam Até Falar Que eles Não São Evoluídos O Suficiente E nesse Jogo Quando os Robôs Têm Fez De Evolução É Como Se Eles Pudessem Sentir Algo É Como Se Eles Conseguissem Desenvolver Os Sentimentos Também E é Nesse Ponto Que eu Dou o Exemplo Da Personagem Silver Que a gente A Silver É O amor Da Minha Vida É A Robô Mais Maravilhosa Desse Mundo É Tipo Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Pra vocês Terem Noção Eu Associo Muito A Silver Com A Undyne A Diferença É Que Undyne Ela É Mais Explosiva Digamos Assim Ela É Mais Extrovertida E A Silver Ela É Mais Contida Porém Algumas Partes Faz Lembrar E É Que eu Chorei Muito Em Várias Cenas Ela É Perfeita Ela É Incrível Por Conta Dela Enfim O Niko Pode Estar Comendo Panqueca E Você Comendo Nigiri Pode Ser Vitória Você É Maravilhosa Melhor Ideia Ever Com Certeza Com Certeza Pode Pessão Pra Neko Deixar O Microfone Em cima Da Mesa Eu Me Mexo Demais Mulher De Base A 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 Todo Mundo Que Participou Aqui Quero A 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 Tô, tô por aí, tô por aí. Mas da consciência, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por ajudar aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou dessa primeira live, eles não têm ideia do quanto é importante pra mim estar começando. E a ideia é começar a fazer lives praticamente todos os dias, né? E eu pretendo fazer live de Gart, que jogando com vocês, aí vai ter live de Among Us, vai ter live de Star Valley. Eu quero muito fazer uma tentando zerar Undertale de uma vez, tipo, começar e zerar Undertale. Enfim, então tem muita coisa bacana vindo por aí. Só preciso arrumar um microfone decente, porque, né, como vocês podem ver, eu não paro quieto com o microfone lá perto. Enfim, sobrevivo, não é mesmo? E é isso, gente. Boa noite. Tia Neco, amo vocês. E a última mensagem do vídeo. Joguem One Shot. One Shot é maravilhoso. One Shot é um perfeito. One Shot é um amorzinho da minha vida. Não é à toa que é um dos meus jogos favoritos. Então, voz da consciência, como é que eu encerro aqui? Como é que você encerra? Você clica ali em interromper a transmissão. Na hora que você clicar ali, corta a live. Certo. É. Então tá bom, gente. Obrigadão. Beijinho, beijinho pra vocês todos. Um super beijo. Também pra vocês. E até a próxima live. Fui! Tchau. 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 Tchau.